Oi tudo bem? O vídeo de hoje nós vai lhe mostrar pra você Christmas Lights em Regent Street. Bom, nós estamos aqui agora na Regent Street e está tendo muita coisa acontecendo aqui, tem um desfile de moda ali atrás, nós estamos andando agora descendo aqui a rua para poder chegarmos até o palco principal, onde vai estar acontecendo o evento e onde eles vão estar ligando as luzes de Natal, que estão ali em cima, está vendo a decoração? Vai ser tudo ligado hoje. Está muito movimento aqui, agora está por volta de 5 horas da tarde, já está escurecendo, olha o tempo como já está, choveu bastante, mas agora parou um pouco e não está muito frio não, está só por volta de uns 6 graus. Bom gente, aqui hoje tem várias coisas bem legais acontecendo, como esse desfile de moda que começou aqui por volta das 3 horas da tarde, são várias marcas que tem aqui das lojas que tem aqui na Regent Street, como a Calvin Klein, a Ted Bacon, que estão passando agora. A gente está aqui em cima, está aqui em cima, está aqui em cima, está aqui em cima, O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?